Pereba foi o melhor em campo, o Brasil venceu fora por 3x0 e o Perebinha é considerado o craque da partida. Após uma fase de grupos avassaladora 100%, a seleção brasileira hoje enfrenta a Venezuela nas quartas de final, podendo pegar a poderosa Argentina nas semifinais e tentaremos, é claro, dar aquele troco da vida real e vencer os hermanos. Então fala molecada, geração gamer na parada, começando mais um episódio do Perebinha e hoje se o Brasil chegar a final, a gente vai chegar jogando aqui mano, o Perebinha buscando artilharia e buscando também a liderança em assistência. E se você for novo no canal, já chega se inscrevendo, ativando o sininho, me seguindo nas redes sociais E pra todo mundo que curte o Perebinha, chega detonando o botão do like. Hoje tem Perebinha vs Soteudo, os dois baixinhos da partida. Já tem o Pereba buscando jogo, venezuelanos chegaram aqui não é à toa, apesar de ser considerada uma zebra, eles tem futebol. O Perebinha pediu livre, bateu pro gol, tá dentro! Brasil! No Brasil, no trigo! O Camisa onde um raio, o cara parece que vai girar essa bola e botar lá dentro. Passe que chegou nele mano, tava meio complicado, mas conseguiu fazer o giro e bater lá no cantinho. Falta perigosa pra Venezuela, olha o Soteudo batendo, desviando na barreira. Venezuela agora deu uma segurada mano, já no segundo tempo segue só 1x0. E o Brasil tem espaço, vai mano, vai mano, rola, Pereba olha pra área, faz o giro, toca e é de calcanhar! Brasil! Gol! Gol! Brasil! Rodrigo de novo! Brasil! Mas com a assistência no talentinho do Pereba, não dava pra fazer o giro mano, como eu ia pensar, é que eu tentei, pensei em tentar né, mas aí é melhor tocar de calcanhar e botar essa bola lá dentro! Vai mano, vai time, vai time, olha a bola de cabeça! Rodrigo quase, quase o hat-trick! Vamos meu garoto, vamos meu garoto! Distribuiu na boa, pediu pro meio, pra soltar a bomba! A gente bateu colocado! Era pra dar aquela paulada mano, tem esse canteio, vamos ficar aqui de fora da área, vamos ver qual é dessa batida! Muita demora mano, muita demora! Paquetá levantou no primeiro pau, o Neymar deu uma de zagueiro, bola volta novamente! Olha onde foi essa bola! E a Venezuela chegou pra diminuir o placar nessa batida, que não foi no gol! Aí o Ney já tocou pro Renan Lodi, ele acelera, o Ney pede, o Pereba também, vai Ney, vai no Pereba! Dentro! Brasil! Gol do Brasil! Falta do Neymar! Perebinha na assistência do Neymar! A bola na rede, 3x0 pra sacramentar o caixão da Venezuela! E estamos às semifinais da Copa América 2024, com essa paulada do Pereba! E aí mano, Brasil e Argentina hein! Argentinos 4x1 no Equador, Colômbia eliminou os Estados Unidos e o Paraguai nos pênaltis passou pelo México! Está definido então às semifinais, bora pegar os hermanos! Brasil vs Argentina, o maior clássico do futebol mundial na minha opinião! É o que eu estou dizendo agora mano! O Brasil vem pro ataque com o Perebinha, Malcom e também o cara, a Fera! O cara que vem detonando o jogo até aqui! Eu estou enrolando porque mano, eu esqueci! Ah, é o Vinícius Júnior! Vinícius Júnior e Malcom vão pro ataque ao lado do Pereba! Brasil e Argentina, bola rolando! Quase que a gente pega aquela bola no esquema! Pediu ela, recebe de cavadinha! Vamos pra encarar, vamos pintar! Linha de fundo, boa jogada! Olhou pro meio, cruzamento, tirou, voltou no Pereba! Gol entre as pernas, mas anulado! Anularam o gol do Pereba errado hein! Errado! Erraram mano! Porque a lei, a regra do futebol diz claramente que quando o jogador tá fora da linha mano, da linha do jogo, ele tá fora do campo, ele não tá impedido! E eles deram impedimento! Errou a inteligência artificial aí da Konami, não criou essa bagaça! E a gente mano, em uma partida, não sendo experimento, descobrimos mais uma coisa! Olha só, o momento exato que o cara testa, Perebinha tá na banheira! Ele tá, porém ele tá fora do campo! E computa como não impedimento! Ele pode voltar e fazer o gol normalmente, mas o bandeirinha ali assinalou impedimento! A Argentina começa a bater e o Vera acaba de tomar cartão amarelo! Perebinha revoltada até agora com o gol anulado, mas vida que segue né? E pegaram ele! O Montiel pegou ele e também o amigo, o companheiro de time, de seleção! Tentativa de escorar não deu, mas voltou com o Vini! Vai Vini, malvadeza! Sai do impedimento! Bola rolada pro Perebaz! Palma o goleiro! Eu pedi mano, porque o Vinícius Júnior adiantou demais! Eu achei que ele ia perder essa posse de bola! Saca só o lance! Aí ele ia perder mano, na hora de chutar ali o cara ia travar! Aí a gente meteu ela pro gol, mas tava sem ângulo! Vamos, marcação! Ameaça ele, invade a área e ele vem trazendo! O cara tocou! O Perebinha se jogou na cara de pau! Vamos lá, Perebaz sai da área, pede essa! Pra dominar nada mano, já pra... Ah, domina e bate! Domina e bate! O goleiro espalma! Essa canhotinha pega forte! Brasil muito melhor que a Argentina na partida! Um gol anulado erradamente mano! Pelo amor de Deus! Vai bola na área! Sobra o Malcom, bate e vai! Brasil! Gol do Brasil! Abrimos o placar finalmente! É uma sacra até o momento, pra cima dos argentinos! E agora Juizão, não vai anular esse novamente errado né? Gol 100% validado! É só aparecer pro jogo! Vamos Malcom! Calcanhar, Perebinha limpo! E vai dar pênalti! Vai marcar o pênalti, o árbitro! E o Vera já tem cartão amarelo hein? Já tem amarelo! Meu Deus, ele não vai expulsar o argentino! Ele só deu o pênalti! O Vera com o amarelo, o Juizão amarelou pra ele literalmente! Mas olha o Pereba na malandragem! Esse cortezinho deixa os caras loucos! É pênalti pro Brasil, o Pereba quem bate! Meu Deus, o Perebinha tá perdendo tudo quanto é pênalti na temporada! Vai de novo! Agora ele mata! Brasil! Cavadinha! Gol do Brasil! Brasil! Milha na Argentina! Depois daquele gol anulado mano! A gente sofre o pênalti e humilha com o Cavadinha! Mano, a Cavadinha a gente faz! Quando bate de Cavadinha a maioria das vezes é gol! Aí quando bate normal o goleiro acaba pegando! E o Pereba é um dos piores batedores de pênalti do futebol mundial! E tem a Argentina chegando! O passe do Messi! Diminuíram! É gol da Argentina! Voltam pro jogo ao Vares! Vai lá mano! Renan Lodi bota o Pereba pra correr! E ele corre, ele tenta o corte! Marcação agora tá pegando todas! Volta mais atrás! Pereba pede Vinha para a Perebinha na gaveta! O goleiro buscou! Impressionante esse chute! E mais impressionante ainda a defesa do goleiro argentino! Saca o que aconteceu! O Vinha parou, o Pereba mandou! E o Benite salvou! Escanteio! Vem bola na área! Segundo pau! Neymar! 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 Cinco minutos pro fim! A Argentina tem o Messi! O Messi tem o Alvarez! O Alvarez cavou! A falta e o juiz marcou! Bernabéi vai pra cobrança! Vai deixar pro Messi! Ele vai mandar pro gol! Ele é craque! Na barreira! Ela bate! Vai, vai mano! Sozinho! No Pereba! Isso! Acabou! Acabou! O Brasil na decisão da Copa América! Comemora demais Guilherme Arana! Perebinha decidindo! Perebinha fazendo a diferença! Mesmo depois de ser roubado na cara dura! E Pereba o craque da partida aí com nota 7,5! Vamos ver quem será o finalista! A Argentina eliminada vai disputar o terceiro lugar com o Paraguai! Que ganhou, que perdeu da Colômbia nos pênaltis! Eles tinham vencido aí nas quartas! Agora perderam na SEMI! Vai Brasil e Colômbia! Argentina e Paraguai no terceiro lugar! Estádio do Maracanã, senhoras e senhores! E tá aí a conversa no vestiário! Os jogadores totalmente focados! Perebinha ao fundo! Quem tá falando ali, mano? É o Douglas Luiz! É o nosso camisa 7! Passando o recado pra todo mundo! Não quero ver ninguém fazendo corpo mole! É o que ele disse aí nas palavras! Que demoraram mais de meia hora! Autoriza o árbitro! Maracanã lotado! Brasil vs Colômbia! Já vamos correr! Pediu essa, mas tava na banheira! Deixou o cruzamento! Bola sobrou! Perebinha dominou! Vem pra chutar! Travado! Vai Pereba! Levanta! Sai! Vireu! Rodrigo! Ô Rodrigo! Me atrapalhou, cara! Me atrapalhou! E ele tava impedido, velho! A gente ia pegar essa bola pra chutar pro gol! Há vontade de bater, meu camisa 11! E tem gol contra Bizonho na decisão! E Banhas! Nosso zagueiro camisa 3 acaba de marcar um gol contra extremamente sem noção! Olha aí, velho! Ah, para, mano! Tava ele e o Alisson! E o Alisson também deixou a bola passar entre as pernas! Bola tá no índio! Vamos lá, mano! Passa a Pereba limpo! Bom lance do Pereba, mas não deu sequência! Briga de novo! Ganha ela pro Brasil! Valeu o esforço físico! Bola levantada ali na boa pro índio! O índio que tá no lugar do Malcom! Nossa, camisa 17 não alcançou a bola! O índio saiu, o Neymar entrou, mano! Esperança de uma qualidade maior aí no ataque! Bola é lançada! O Pereba sofre a falta! E o árbitro já marcou, mas eu acho que ele deu falta de ataque! É isso mesmo! Ah, não dá, velho! Não dá! Aonde foi falta de ataque? O cara que veio com o pé alto! Pereba escapa da marcação! Bota o lançamento pro Rodrigo! A bola é boa! Bate pro gol! Bate, então rola! Demorou! Então rola no Pereba! Bate de biquinho! Prensado no camisa 2! Brasil segue no ataque! Olha a bola! Bola lá dentro! Brasil segue no ataque! Gol! Gol! Brasil é dele! Brasil! Tem que ser dele! Perebinha, camisa número 9! Carimbe assina, não vacila, vai pra lá e fuzila! O Brasil empata o jogo na decisão da Copa América! Vem bola na área aí da seleção colombiana! Subiram todo mundo! Mas a defesa deles tirou! Ainda tem outra tentativa de lançamento! O Ibanhas, o cara que fez o gol contra, tá no ataque! Os dois times estão com zagueiros no ataque! E olha a sobra! Olha o gol! Vai pintar! Bateu! Alisson! Fenomenal, Alisson! Maluco do céu! Essa merece replay, hein? Que defesa o Alisson fez! Aí no primeiro lance, bateu no Piranha e na sobra! Meu amigo! Ele pegou! Tocou! Bola! Pereba lança! Aí, mano! Aí, Pereba! Limpa a jogada com o Malcom! Vai, Malcom! Toma essa! Entrou agora há pouco no jogo! Dominou! Limpou! Voltou! Pereba sozinho pedindo! Não acredito que ele cruzou assim, velho! Eu não acredito! Cadê os companheiros de ataque? Vai passando! Toma essa, Arana! Toma essa, Guilherme Arana! Cruzamento para o Malcom! Por cima do gol! E a Colômbia marca! Eu não acredito! Aos 44 minutos! Davidson Sanches Mina! O camisa 2 colombiano! Se atirou no ataque e recebeu essa bola! Defesa brasileira deu pane, né? O cara afintou 2 ali! E o Sanches subiu livre para fazer o segundo! Não sei se a gente vai ter tempo, cara! Mas vamos ver quanto de acréscimo! Já vai dar aí os acréscimos do Juizão da partida 4! 4 minutos! Podemos ter chance! Para isso a gente tem que pegar a bola, né Brasil? Vamos lá, cara! Bota o time para marcar, mano! Não acredito! Vai deixar só o Pereba tentar aqui! Ah! Pelo amor de Deus! O Brasil não quer ganhar! O Brasil não quer ganhar! Vai terminar a partida! Fim de papo! Fim de jogo! Não acredito no que acontece! Tomamos um gol no finalzinho da partida no último minuto! E antes disso, mano! Um gol contra que nunca vai acontecer novamente! Mas aconteceu na decisão! Vocês sabem muito bem! Aqui não tem reset! Aqui é bola para frente! Colômbia campeã da Copa América! A Argentina em segundo e em terceiro lugar! Aliás, com 4x2 para cima do Paraguai na disputa do terceiro lugar! E a artilharia da Copa América terminou com o Perebinha na liderança! 6 gols deixando o Messi em segundo com 5! Já nas assistências, o Perebinha também dominou, mano! Que Copa América do nosso mini-monstro! Ficou aí com 4 passes a gol! E agora eu estou curioso para ver quem será o craque, hein! Quem será o craque do torneio? Eles deram para o Sanches Mina por fazer o gol do título! Ah, mano! É brincadeira, né? A gente foi artilheiro, foi líder de assistência! Mas o Sanches Mina foi o craque do torneio! Vai entender, mano! E a seleção aí, ó! Anunciada, os 11 melhores! Tem o Pereb e o Messi no ataque! Pirani e Douglas Luiz do Brasil ali no meio campo! Tamo junto sempre! E até a próxima! Hashtag aqui não! Aqui não tem reset!